Absolutamente puros, somente o Chris Jay ali fez a compra de uma pistola e é justamente ele quem vai fazendo três abates em sequência. Que surpresa, que homem maravilhoso, o Rambo das Trevas, esse holandês maluco chamado Chris Jay. Magaiver da nova geração aí holandês. É um Bruce Lee dos teclados. É um Chuck Norris do Mouse.